Mas bem, quando a gente vai falar de grandes emergências, como essa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, a gente sempre trata essas emergências como fases. Elas são divididas em fases. Essas fases foram construídas a partir da experiência que muitas pessoas tiveram durante a gestão de emergência. Então, a FEMA, que seria a Agência Federal Americana de Gestão de Emergências, que é quem cuida dessas grandes emergências dentro dos Estados Unidos, ela divide o ciclo, as fases de gestão de uma grande emergência, pelo menos em quatro partes. Então, eu vou falar essas quatro partes e vou contextualizar com o que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul. Bom, a primeira fase é a que a gente chama de prevenção. Então, sempre a melhor emergência é aquela que você consegue prevenir que ela aconteça. O melhor atendimento à emergência é aquele que não acontece. Então, no contexto do Rio Grande do Sul, por exemplo, que tipo de ações poderiam ser classificadas como preventivas? Por exemplo, a gente já poderia ter tido as questões meteorológicas vistas com mais antecedência, de maneira que as pessoas já tivessem as informações. Outra coisa que a gente poderia ter relacionada à prevenção seria impedir que as pessoas construíssem edificações próximas aos rios, principalmente nas cidades onde você tem os rios cortando, justamente ali impedindo que caso você tenha o que a gente teve agora, as casas fossem atingidas. Enfim, tudo isso faz parte de medidas preventivas. Você não está atuando diretamente na emergência, mas você está agindo de maneira preventiva para que caso ela aconteça, você já tenha ações implementadas. Pois bem, isso a gente não viu. Isso a gente não viu. Tanto que, infelizmente, as pessoas, muitas foram pegas de surpresa. Elas não sabiam para onde ir, né? E isso aí está vinculado com a segunda parte. Então, a primeira parte é a prevenção, a segunda parte é a que a gente chama de preparação. Então, se eu conheço os cenários aos quais eu estou sujeito, por exemplo, se já se conhecia que existia a possibilidade de você ter a cheia dos rios, e você tenha a possibilidade de grandes chuvas na região, muita coisa já poderia ter sido feita. Como, por exemplo, o desprendimento de locais para abrigar as pessoas, ou ainda o acúmulo de alimentação para as pessoas que possivelmente ficaram desabrigadas, ou ainda também ações vinculadas já retiradas das pessoas de maneira antecipada. Justamente, você já agir de maneira a se preparar para aquela condição que vai surgir. Então, há questões, talvez, aí de bota e salva-vidas já prontos para retirar as pessoas, helicópteros à disposição para poder fazer essa retirada. Então, assim, isso também não houve. Isso também não houve. Então, no momento que a chuva veio, inclusive, que é o que a gente está observando em alguns locais, os helicópteros não conseguem chegar, porque eles não têm o que a gente chama de teto seguro para fazer o sobrevoo e fazer lá o resgate das pessoas. Então, muitas pessoas estão, inclusive, que é um outro ponto da preparação, sem poder se comunicar. Então, essa preparação para a emergência envolve também essas questões que eu falei. Bom, então, primeira fase, prevenção. Segunda fase, preparação. Terceira fase seria o que a gente chama de resposta, que é o que a gente está tendo agora. Muitas vezes, de maneira atabalhoada, sem ordem, você correndo em círculos, como a gente chama, mandando em círculos, sem uma devida organização. E, logicamente, muito vinculada à boa vontade das pessoas em querer ajudar. Sejam bombeiros voluntários, sejam equipes de esporteiros, sejam os estados, os consórcios dos estados que tentam se ajudar ali e mandar recursos, mandar militares, mandar helicópteros, mandar barcos. Só que, veja, todos esses recursos vão chegar e, a partir da medida que eles vão chegando, é que eles vão sendo direcionados, muitas vezes, no primeiro momento, de maneira desordenada. Então, essa preparação, que foi a fase anterior, poderia até ajudar nesse momento de chegada de recursos. E a última fase, lembrando, as três que a gente viu, preparação, prevenção, preparação, resposta, e a última fase que a gente chama, é o que a gente chama de recuperação, recovery. Então, a recuperação é justamente o que a gente chama, o que a gente chama de você retornar as suas condições para que você possa ter um novo atendimento, caso ocorra. Então, essa fase, inclusive, é uma fase muito delicada. Por quê? Porque muitos dos recursos, eles são perdidos, perdidos mesmo. Você não tem como recuperar alguns recursos que foram usados, Então, há o custo do Estado, há o custo das brigadas, para recuperar esses recursos, para que eles possam ser novamente disponibilizados em outras emergências. Então, assim, recapitulando as quatro fases, prevenção, preparação, resposta e recuperação. Infelizmente, nós somos muito ruins nas duas primeiras. Estamos passando pela fase de resposta. E a última, que seria a recuperação, após a gente conseguir agir no momento ao qual for necessário. Então, assim, eu desejo muita força para todos os familiares que estão com esse momento. Tenho amigos no Rio Grande do Sul. A refinaria, uma das cidades que foram atingidas, que é a cidade de Canojo, existe uma refinaria da Petrobras lá. Eu trabalhei lá, numa parada de manutenção, conheço um pouco da região. Então, assim, desejo muita força, né? Que todas as pessoas possam ajudar da maneira que podem, né? Seja divulgando, seja fazendo o PIT, seja, de fato, dando apoio físico mesmo lá nos locais, e que a gente possa ir o quanto antes ter a situação normalizada. Tranquilo, pessoal? Então, essa live vai ficar salva. Então, se depois vocês quiserem compartilhar esses conhecimentos que eu passei aqui, fiquem à vontade, beleza? Então, forte abraço a todos. Uma excelente noite, excelente final de semana. Muita força aí para os colegas do Rio Grande do Sul. Valeu. Tchau. 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 Tchau.